Estamos aqui com o Sérgio da LifeRé. Sérgio, fala pra gente sobre a importância da LifeRé na vida do profissional que quer produtos de qualidade e principalmente que quer resultados. Boa noite. Bom gente, linha LifeRé é um produto que foca muito, prima muito pela parte de tratamento. Inclusive estamos divulgando aqui nossa linha de cauterização, em que o cliente compra, adquire quatro passos de um litro, que faz quatro serviços com apenas um kit. Então nós prima pela qualidade, pelo visual do produto e até o preço, que também é um preço bem competitivo no mercado brasileiro. Maravilha. Então com esse kit eles vão fazer uma reestruturação perfeita. Vai fazer um tratamento completo. Você tem aí blindagem térmica, selagem térmica, cauterização e carga de queratina com apenas um kit. Maravilha. E hoje em dia, Sérgio, as clientes elas precisam rapidamente restaurar os cabelos. Porque nós estivemos vendo que muitas progressivas, descolorações, as pessoas precisam tratar do cabelo. Então com esse kit é certeiro um tratamento e lucro para o profissional. Com certeza. E o rendimento também é ótimo. Você tem aí uma média de 25 aplicações com kit. Maravilha. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre esse produto aqui. Banho de verniz. É um produto que você consegue, no mesmo produto, fazer uma super hidratação e ativando o brilho. Tá. Você faz a hidratação e ativa o brilho com esse produto. Quantas aplicações o profissional vai ter com esse produto? Uma média de 20. 20 aplicações? 20 aplicações com 1kg de produto. Então o custo-benefício para o cabeleireiro é fantástico. Baixíssimo. Para você ter uma ideia, o kit, o banho de verniz, ele sai uma média de 2,80 a 3 reais de cada aplicação para o cabeleireiro. O lucro é certeiro, realmente. Agora fala para nós, os profissionais e até mesmo os lojistas que quiserem ser distribuidores da Life T-Ré. Estamos cadastrando distribuidores na região de Minas Gerais. Para entrar em contato, o telefone é 21, que é Rio de Janeiro, 981-810-761. É só falar com o Anderson. Esse também é o WhatsApp? Também tem o WhatsApp. Maravilha. Então, gente, Life T-Ré, produto de conceito e você vai fazer os seus tratamentos e, logicamente, ganhar dinheiro, que é o mais importante. Com certeza. Maravilha. Gente, vamos dar mais um giro aí, profissional fé, com a Life T-Ré.